Serra da Boa Esperança No coração de quem vai, no coração de quem vem Serra da Boa Esperança, meu último bem Parto levando saudades, saudades deixando Murchas caídas na serra, lá perto de Deus Oh, minhas serras, a hora do adeus Vou-me embora Deixo a luz do olhar no seu luar A luz A luz Levo na minha cantiga a imagem da serra Sei que Jesus não castiga um poeta que era Nós, os poetas, erramos Porque rimamos também Os nossos olhos nos olhos de alguém que não vê Serra da Boa Esperança Não tenhas receio Ei de guardar sua imagem lá perto de Deus Oh, minhas serras, a hora do adeus Eu fumo embora Deixo a luz do olhar no seu luar Adeus A luz 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 Obrigado.